Como é a cela de Deolane Bezerra? Como ela passou essa noite na nova prisão? Ela vai sair? Tem chances dela sair? Vou te passar todas as informações aqui neste vídeo. Olha, a Deolane Bezerra está na Colônia Penal Feminina de Buíque, que fica a cerca de 300 quilômetros de Recife, a capital de Pernambuco, distante da sua mãe, que está lá na Colônia Penal Feminina de Recife, que era onde a Deolane também estava, porém, estavam tendo muitas aglomerações, aqueles fãs pirando, gritando na frente do presídio, e decidiram colocar a Deolane em um presídio no agreste de Pernambuco. Porém, por mais que seja distante da capital do estado, mesmo assim houveram aglomerações durante a noite toda. Olha só aqui o que o perfil Buíque Ordinário publicou, eles fizeram uma transmissão ao vivo quando a Deolane estava chegando e estava cheio de gente ali, vamos ver. Eu ponho agora em primeira mão a chegada da doutora Deolane, olha só aqui o tempo de pessoas aqui, vem pra cá. Olha só, galera, a chegada da doutora aqui agora. A chegada da doutora Deolane ao vivo pra vocês, em primeira mão. Provavelmente nesse carro aqui ou no outro. Então o pessoal está ali gritando e ficou a noite toda, porém, não foi tanto quanto no Recife. E durante a manhã a aglomeração foi cessando também. Você pode ver que hoje pela manhã o mesmo perfil fez um vídeo ali, não tinham muitas pessoas. Olá pessoal da página Buíque Ordinário, conteúdo exclusivo pra vocês, diretamente da colônia penal aqui, onde a influenciadora, a doutora Deolane Bezerra, está aqui. Então o rapaz está ali, vocês podem ver que só tem ele, né? Se tem mais alguém está em volta, mas eu acho que diminuiu e funcionou colocar no Agreste Pernambuco ali, porque em Recife tem muitas pessoas que querem aparecer. Eu acho que a maioria nem é fã da Deolane. Estavam ali na frente querendo aparecer. Claro, aqui virou uma farra, né? Quando a Deolane chegou, virou uma festa na cidade ali. E ali foi brincadeira, mas no dia seguinte não tinha ninguém. Diferente de Recife, que o pessoal estava fazendo plantão, estava ficando lá. Então, muito diferente. E diferente da colônia penal de Recife, que principalmente tem detentas que estão esperando por julgamento, assim como a Deolane, no caso do presídio de Buíque, aí nós temos pessoas condenadas por crimes gravíssimos. Inclusive vazou aí que tem duas mulheres lá, que, né? Nossa, eu não gosto nem de falar aqui elas sozinhas. Mas elas eram carne... Entendeu, né? Assim, tem pessoas que cometeram os piores crimes do mundo, ali dentro daquela penitenciária, os piores tipos de crimes. E, mais uma vez, para preservar a integridade da Deolane, como se trata de um caso de repercussão midiática, sei que muitas pessoas vêm aqui, ah, mas ela é advogada por superior. Não, a justificativa é, por conta da repercussão midiática, por ser um caso de uma famosa, para preservar a integridade física da Deolane, ela está em cela separada. Mas tem um problema. Esse presídio aí, ó, eu li em alguns lugares que ele tem capacidade para 103, para 107, mas é nessa faixa. Então, cabe isso no presídio. Mas, tem alguns lugares que dizem 260, 270. Tem cerca de 270 mulheres lá no presídio, que cabem cerca de 100 mulheres. Ou seja, está atuando com 170% da sua capacidade. O presídio está super lotado. Mas é aquela coisa que falam, se tem 270, por que cabe 270? E aí, por conta de ser um presídio super lotado, ficou a questão se a Deolane ficaria ou não em cela separada. Mas sim, ela ficou em cela separada. Então, vocês imaginem que esvaziou uma cela, redistribuiu para outras. Então, se já estava super lotado, agora está mais ainda. Porque eu duvido que um presídio super lotado tinha uma cela sobrando lá, esperando a Deolane, né? Ah, mas como que é a cela? Eu tenho imagens do presídio, você pode conferir aí diversas imagens que estão rodando agora na tela para você. Porém, da cela em específico, eu não achei nenhuma. E aí, o que eu fiz? Eu fui até a inteligência artificial e pedi para que, de acordo com as informações deste presídio, ela me gerasse uma imagem do que seria a cela da colônia penal feminina de Buick. Lembrando que é um padrão, não tem cela especial para a Deolane. É reservada, mas não é especial. Então, a Deolane está sozinha em uma cela mais ou menos deste tipo aí. Mas, afinal de contas, tem chances dela ser solta? Ela vai ser liberada? O Léo Dias noticiou que um advogado entrou com um pedido de habeas corpus ontem, de noite, às 22 horas, para retirar a Deolane no presídio. Porém, nós temos a informação aqui também que a defesa da Deolane entrou pedindo a anulação de um habeas corpus ali, a desistência, porque esse advogado que teria entrado com o pedido não teria sido autorizado pela Deolane. Eu não sei se é o mesmo que o Léo Dias noticiou, se a defesa da Deolane entrou com o pedido de habeas corpus ou se ele noticiou especificamente sobre esse advogado que não tem nem autorização da influenciadora. E isso acontece muito em casos midiáticos, casos de políticos que vão presos, as pessoas vão lá, os advogados vão lá e para aparecer na mídia, para ter seu nome ali ventilado em alguma notícia, vão lá e entram com o habeas corpus para ganhar nome, para ganhar a mídia. Depois ele fala ó, eu defendi a Deolane, o habeas corpus, mentira, fez nada. Ele entrou sem autorização dela. Então ficou confusa essa informação, se já entraram com o habeas corpus ou não, porque tem esse de um advogado de outra situação. E aí a Deolane vai ter que pedir esse habeas corpus no STJ, Superior Tribunal de Justiça. A situação ficou um pouquinho mais complicada para ela. A mãe dela segue presa na colônia penal feminina de Recife. A Deolane tem um argumento muito forte, porque ela é mãe de uma criança com menos de 12 anos e isso está ali no critério da prisão domiciliar. A Deolane também é advogada, então, segundo o que eu vi aqui, alguns especialistas falando, teria que ter a presença de um representante da OAB na prisão da Deolane e não sei se teve. Então a Deolane tem muitos argumentos. Agora, o único argumento para que a mãe dela, a Solange, saia do presídio é que ela tem problemas cardíacos, só que já foi negado nesse sentido, porque disponibilizaram o médico ali para ela, enfim. A situação é complicada, viu? E agora, a Deolane tendo conseguido a prisão domiciliar, descumprido as regras e voltado para a prisão em regime fechado, meus amigos, acho bem difícil ela sair de novo, mas tudo pode acontecer e eu estarei acompanhando esse caso de perto. Portanto, muito obrigado por ter assistido. Eu voltarei com novas informações, até uma próxima e tchau! Tchau!